Os rios estão frequentemente entre as paisagens mais belas, mas também podem representar grandes perigos, não importa se é um rio enorme ou um rio pequeno. Qualquer um deles pode ser perigoso. Não apenas isso, um rio que normalmente se agita pacificamente pode, de repente, tornar-se um rio em fúria. Por outro lado, um rio pode ser inofensivo por muito tempo e, de repente, tornar-se perigoso para a vida. Em nosso vídeo, apresentamos o que consideramos ser os 10 rios mais perigosos do mundo. E você? É fascinado por coisas misteriosas e descobertas incríveis? Então nos deixe um like e inscreva-se em Mundos Escondidos. E, junte-se a nós, é nossa jornada de aventura. Vamos lá! Rio Amazonas O Amazonas não é o rio mais longo do mundo, mas é de longe o mais rico em água. Ele flui no norte da América do Sul e se eleva em duas cabeceiras nos Andes, no Peru. Em seguida, ele flui através da floresta tropical e se esvazia no Oceano Atlântico. A Amazônia é um biótopo para animais de todos os tipos. Também para animais perigosos e mortais. A anaconda verde, por exemplo, vive aqui e não é venenosa. Mas ela pode esmagar com suas presas com uma incrível força muscular. Não importa quão grande seja a presa. Há também os tubarões touro, que são perigosos. Os encontros com humanos são raros, mas o tubarão touro é considerado muito agressivo. A tarântula também vive na Amazônia. Entretanto, a maior aranha do mundo só parece assustadora. Sua mordida não é fatal para os humanos. Normalmente, você só sente uma picada semelhante a uma picada de abelha. No entanto, os pelos da tarântula causam irritações de pele desagradáveis em humanos. A aranha brasileira errante também é perigosa. Sua mordida não é necessariamente fatal, mas muito dolorosa. Não se pode esquecer os sapos de dardos venenosos. Eles parecem fascinantes em suas cores brilhantes. No entanto, quanto mais coloridos, mais perigosos eles são. Eles colocam seu veneno sob a pele dos humanos, que morrem de insuficiência cardíaca em minutos. A rã, flecha venenosa dourada, é até mesmo considerada o animal mais venenoso do mundo. A piranha também vive na Amazônia, mas ao contrário das histórias contadas sobre ela, ela raramente é mortal para um humano. Mas não são só os animais que são um perigo na Amazônia. Também existem plantas que são venenosas para os seres humanos. No entanto, no geral, deve-se dizer que nem os animais, nem as plantas têm muito interesse no contato com os seres humanos, desde que eles se comportem de forma sensata. Então, existe um perigo completamente diferente na Amazônia, que não se pensa à primeira vista. A corrente do Atlântico encontra a corrente natural da Amazônia, e devido às forças opostas que se encontram, cria enormes ondas fluviais nas quais se pode até surfar. Mas as ondas também são muito perigosas para os humanos. Por isso, todo cuidado é pouco. Níger O Níger é o maior rio da África Ocidental, e o terceiro rio mais longo de toda a África. Após o Nilo e o Congo, sua origem está nas Terras Altas da Guiné, perto da fronteira com Serra Leoa. Ele flui para o Oceano Atlântico no Golfo da Guiné. Os hipopótamos são um perigo particular no Níger. Eles podem ser perigosos, especialmente para barcos menores, se eles se aproximarem demais. Então, os hipopótamos viram os barcos de cabeça para baixo rapidamente. O rio é também o lar de muitos patógenos. Os surtos de cólera ocorrem regularmente entre os residentes ao longo do rio. Outro perigo é a inundação, por isso muitos se afogam. Rio Tinto O Rio Tinto flui na Espanha, na região montanhosa da Serra Morena. Ele flui para o Golfo de Cádiz, na fronteira com Portugal. Grandes quantidades de ferro dissolvido dão ao rio uma cor vermelha em comum. A cor é o resultado de mais de 5 mil anos de mineração ao longo deste rio. Mas o que é mais perigoso é a alta acidez. A água do Rio Tinto tem um pH de 2,2. Os materiais tóxicos no rio e em todo o solo da área não permitem qualquer vida animal ou vegetal no Rio Tinto. Existem apenas alguns micro-organismos bacterianos que não precisam de oxigênio para viver. Caso contrário, não existiria nenhuma vida no Rio Tinto. Chanai-Timpisca Este rio também é chamado La Bomba pelos habitantes locais e é um afluente do Amazonas. Seu apelido também é o único rio fervente do mundo. Tem apenas 6,4 quilômetros de comprimento e é conhecido por suas temperaturas de água excepcionalmente altas, variando de 45 a quase 100 graus Celsius. Literalmente traduzido, Chanai-Timpisca significa cozido pelo calor do sol. Este termo é enganoso, pois as fontes geotérmicas são responsáveis pelas temperaturas. No entanto, estes não estão perto do rio. Além disso, não há vulcões ativos nas proximidades. No entanto, ele mantém suas altas temperaturas. Os geólogos explicam as temperaturas com uma característica não vulcânica, geotérmica, com uma velocidade de fluxo anormalmente alta. A água da chuva cai sobre a superfície da floresta amazônica e desce pela crosta terrestre. Ela é aquecida pelo gradiente térmico da Terra, que está mais próximo do manto terrestre, e, assim, garante que a água subterrânea tenha uma temperatura mais alta do que a água superficial. As fontes quentes trazem a água à superfície da Terra, e a água do rio permanece aquecida. Rio Poromec O rio Poromec corre através do leste dos Estados Unidos e flui de sua nascente, na Virgínia Ocidental, até a baía de Chesapeake, no Oceano Atlântico. Seu perigo vem do alto nível de poluição na água. Já em 1965, o então presidente Lyndon B. Johnson havia chamado a poluição do rio Poromec de desgraça nacional. Os pântanos naturais e riachos haviam sido preenchidos, destruídos e nivelados. E o Poromec, que fornece mais de 90% da água potável para a região da Grande Washington, D.C., foi inundado com lixo e algas. Além disso, houve altos níveis de poluição com nitrogênio e fósforo. Embora a qualidade tenha melhorado após a aprovação da Lei da Água Limpa de 1972, o Poromec continua altamente suscetível à eutrofização, pesticidas, produtos químicos tóxicos e muito mais. Rio Brisbane O Rio Brisbane, muitas vezes, parece bem calmo, uma vez que flui a uma velocidade de 1 a 3 metros por segundo. Portanto, seu poder é subestimado por muitas pessoas. Isso porque as águas do Rio Brisbane podem ser muito traiçoeiras. No entanto, as pessoas pulam no rio repetidas vezes sem se dar conta do perigo. Especialmente onde o rio faz uma curva. Ele é potencialmente mais perigoso do que em partes retas. A razão é que a velocidade do fluxo no exterior de uma curva é maior do que no interior. A água se acumula no exterior, criando uma corrente que atravessa o rio e correntes perigosas são formadas. Além disso, o Rio Brisbane é também o lar dos perigosos tubarões-touro. Congo O Congo é o segundo rio mais longo da África depois do Nilo. Ao mesmo tempo, é o rio mais rico em água da África, depois do Amazonas. É também o segundo rio mais rico em água do mundo. E a 220 metros de profundidade, o rio mais profundo do planeta. O Congo nasce no sul da República Democrática do Congo. E é o único grande rio do mundo que atravessa o Equador duas vezes e deságua no Atlântico. Para muitos africanos nesta área, ele é a salvação. Muitas pessoas ganham seu dinheiro no Congo, transportando toras para os portos de Kinshasa. E isso é perigoso, pois as pessoas praticamente vivem e dormem nas jangadas, muitas vezes estragadas, durante semanas, resultando muitas vezes em ferimentos ou até mesmo na morte. Tempestades frequentes e violentas também tornam perigosas as viagens nas jangadas. Além disso, há redemoinhos que são fortes o suficiente para varrer os barcos para as profundezas. Os rápidos também têm o apelido macabro de portal para o inferno entre os habitantes locais. Não é preciso dizer muito mais sobre o perigo desses redemoinhos. Além disso, há também animais perigosos no Congo, como cobras, crocodilos ou hipopótamos, que sempre representam uma ameaça. Cairn River. O rio Cairn, com cerca de 264 quilômetros de extensão, corre através da Califórnia, nos Estados Unidos. Para muitos escaladores e aventureiros, é um destino popular nas montanhas. No entanto, também ceifa vidas repetidas vezes, porque sempre há pessoas que subestimam o rio Cairn e se afogam nele. O rio Amarelo. Também chamado de Huanghi pelos chineses, o rio que parece ser tão colorido é muito perigoso. O rio Amarelo é o segundo rio mais longo da Ásia e o oitavo mais longo do mundo. Suas cabeceiras estão nas montanhas Bayan Har e flui para o Mar Amarelo após 4.845 quilômetros. Ele tem a distinção duvidosa de ser o rio mais perigoso do mundo, o rio que causa a maior destruição. Suo apelido macabro é também o Rio da Mágoa. Se uma pessoa cair no rio, dificilmente haverá alguma chance de reencontrar o corpo novamente. A cor amarela do rio vem do Loes, que é removido nos tributários e depois lavado no rio principal. Nenhum outro rio no mundo transporta quantidades tão grandes de lama como o Rio Amarelo. Suas enchentes são particularmente perigosas. Tentativas de barragens do rio em suas partes mais baixas têm sido feitas com frequência. Como resultado, o leito do rio foi constantemente levantado. Hoje, o leito do rio é às vezes mais de 20 metros mais alto do que a terra ao longo do rio. Diques maciços se tornaram necessários para proteger a terra. Para este fim, o rio já mudou seu curso inúmeras vezes. No entanto, há muito se temia que uma quebra de dique levasse, mais cedo ou mais tarde, a uma catástrofe. Em 1931, por exemplo, uma das piores enchentes do Rio Amarelo provocou milhões de mortes. Rio Vishwamitri Este rio na Índia é o lar do crocodilo do pântano protegido. Mas também existem outros perigos. A urbanização e as industrializações progressivas têm tido seu impacto sobre o sistema fluvial ao longo dos anos. A selagem de grandes partes da superfície e o desmatamento fizeram sua parte para danificar o curso natural do rio. Embora existam várias represas, ocorrem inundações severas repetidas vezes. É claro, as enchentes também colocam em perigo o habitat dos crocodilos. As águas residuais, especialmente as industriais, têm afetado gravemente a qualidade da água. E estes foram nossos 10 rios mais perigosos do mundo. E você, conhece algum outro rio que você poderia acrescentar a esta lista? Quais exemplos você tem aí pra gente e o que você acha que torna estes rios tão perigosos? A gente aguarda o seu comentário e até o próximo vídeo aqui no Mundos Escondidos. Tchau! Tchau!